Olá pessoal do canal tudo legal? Bem-vindos ao Games Ivo Silva, o canal da simulação. Hoje nós vamos pegar uma carga aqui pra gente testar o nosso Intel Core 2 Quad, certo? Pra gente testar como está a performance do computador em relação ao jogo. Deixa eu pegar aqui uma carga mais... uma carga mais... uma perto da outra, pode ficar muito complicado pessoal. Vou pegar esse aqui, ó, Dortmund, é para Düsseldorf, certo? Na Dinamarca. O caminhão é o DAF, DAF XF-105 Super Space. Ele tem 460 cavalos, 340 KWs e 12 velocidades. O tio vai usar a marcha sequencial, porque o tio tá jogando aqui no controle do Xbox 360, certo pessoal? Então vamos lá. O que ele vai transportar? Esteira, 11 toneladas de esteira. Então vamos lá, vamos abrir o trabalho rápido. Enquanto ele abre aí pessoal, o tio vai falar com a configuração do computador, que é o Intel Core 2 Quad Q8400 de 2,66 GHz. Ele tá rodando a 41 graus no momento, certo? E a memória RAM é uma Dual Channel DDR2 de 4 GB de 334 MHz, certo? A placa-mãe é uma MicroStar G31M3-L versão 2, MS e versão 2, MS7529, certo pessoal? E ela está rodando, a placa-mãe está rodando a 32 graus centígrados no momento. É uma temperatura baixíssima. A AMD Radeon R5200-Series, que é a placa de vídeo, ela está rodando a 36 graus no momento. Fonte 500 watts, estamos rodando o ETS2, o Eurotrux Simulator 2, na versão 1.43, 32 bit. Que é o computador fraco, então ele usa 32 bit. CPU, 4 cores, 4 threads, é uma LGA, o socket dela é uma LGA 775, certo? Que usa o Intel Core 2 Quad, o Q8400. Certo pessoal? Então vamos lá, vamos pegar nossa viagem aqui, ó. Deixa eu sair aqui, já está tudo configurado no botão do... No botão do... Do Xbox 360, do controle. Então vamos ligar o... O pesado aqui, né? Está em... N, que é a... Marcha neutra. Vamos colocar a... A primeira marcha e vamos sair aqui da pedreira. É uma pedreira aqui, pessoal. Estamos transportando a... A esteira. Certo? Vocês estão vendo a performance do jogo? Rodando a... Não dá pra ver o FPS lá, pessoal. O tio esqueceu de colocar o... Colocar o afterburner pra... Pra... Pontar o FPS. Mas... Acreditamos que está rodando a 20... 15 a 20 RPS, pessoal. Que é o normal desse computador. Olha só. Está no... Estamos subindo aqui, ó. A ladeira. 11 toneladas. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Esse computador... É... Esse computador fraco aqui, que é o... O Q8400. Quad-core. É... Intel-core-to-quad. Ele é muito fraco na hora de entrar nas... Nas cidades, pessoal. Por quê? Na cidade, eu uso elementos de luz. Luz e sombra. O que... O que arrebenta com a FPS, pessoal, é luz e sombra. De dia, é sombra das árvores. Estão vendo, ó. A sombra das árvores aí no cenário. Isso que arrebenta é FPS. Se tirar as sombras, ele aumenta. E o que arrebenta o... O jogo... O jogo também na... Na parte da noite, é luz. Virem à esquerda. São as luzes da cidade, pessoal. Na hora que a gente está chegando na cidade. Então, ele abaixa muito o FPS. Certo? E o computador começa... Começa a... A sofrer. Pra poder processar as luzes da cidade. Isso em computador fraco, pessoal. É o computador forte. Não acontece muito isso, não. Certo? Então, fica aí, ó. Uma dica aí pro tio. Quando vocês forem jogar o Eurotruck Simulator 2. Desliguem a luz da cidade. E tirem a sombra do cenário. Certo? Olha só como é que está configurado aqui, pessoal. Olha a configuração daqui, ó. Gráficos. Está na... Está em 60 Hz. O taxa de atualização. Sincronização vertical está desligado. O brilho está menos da metade. Certo, pessoal? Escala renderização. 75%. Se abaixar pra 50% ou 25%, Perde muito em gráficos. A tela fica borrada, pessoal. Fica feio. Antialiase desligado. Cruzão do ambiente desligado. Olha só como é que desliga tudo, pessoal. Profundidade de visão. Desligado. Raio de sol. Que o tio gosta muito. Também tem que ficar desligado. Correção de cores. Deixa ligado. O tio gosta muito de raio de sol. Só que o PC não aguenta, pessoal. Raio de sol. Ele começa a travar. Começa a dar micro lags. Começa a travar. Micro lags. Antigamente, pessoal. Antes dessas últimas atualizações aqui. Existia o lag. O lag que era macro lag. O que é o macro lag? O macro lag é quando a tela congela. Fica uns 2, 3 segundos congelado. E depois volta. Isso é macro lag. E o micro lag não. O micro lag é a tela não congela. Mas você sente que o jogo está travado. Que o jogo não vai pra frente. Bom, continuando aqui. Escala renderização 50%. Detalhe de reflexo baixo. Regulação baixa. Vegetação baixa. Densidade de vegetação desligada. Vegetação também come FPS. FPS, pessoal. Então, desliguem aí. Tamanho da textura da sombra. Baixo. Quadrado do clima. Baixo. Quadrado do retrovisor. Baixo. Alcanço de retrovisores. Baixo. Quadrado das texturas. Baixo. Filtro anisotrópico. Coloca menos da metade. Mapeamento normal. Isso aqui, pessoal. Detalhes do chão. Na hora que o caminhão está na pista de rolagem. Se aumenta aqui. Melhora a textura do asfalto. E diminuindo. Piora. Certo? Piorando. Ele aumenta o FPS também. Mapeamento normal. Não precisa tirar. Faróis de trânsito, pessoal. Isso aqui precisa tirar que come FPS. Come muito FPS. Luzes secundárias. Também tira. As luzes secundárias, pessoal. É aquela... Ela atua junto com essa aqui. Luzes secundárias com distância de visibilidade das luzes. É quando a gente liga os... Como é que chama aqui lá? Giroflex, pessoal. Giroflex. A gente liga o Giroflex. Elas fica... Ela reflete nas árvores. Nos postes. No chão. Certo? Em outros carros. Giroflex refletida. Então a gente desliga isso aqui. Ela não reflete mais. Ajuda também muito no FPS, pessoal. FPS. FPS. FPS still. E distância de visibilidade das luzes pode desativar. Certo? E esse computador fraco, pessoal. Computador forte não precisa. Pedestres também desativa. Porque a renderização dos pedestres também come FPS do computador. Certo? Então o básico é isso, pessoal. Para computador fraco é isso. Vamos continuar nossa viagem para a gente ver a performance, né? Olha só. Aí está a performance do jogo. Rodando com sombra também. Certo? Nessa configuração do computador do Tio. Ela está rodando com sombra. Estamos na versão 1.43. Mais precisamente na Dinamarca. Olha só que legal, pessoal. Vamos colocar na... Abaixar um pouco a escala de renderização para a gente ver. Opções. A única coisa que dá para baixar aqui ainda, pessoal. É isso aqui, ó. Escala de renderização. Se abaixar outra coisa, o jogo já não fica legal com os gráficos. Certo? Coloca assim aqui. E continua. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai... É, ele vai carregar de novo. Ele vai pôr uma escala de renderização mais baixa. É, pessoal. Tem essas coisas também. Performance com qualidade de vídeo. Olha só como é que já ficou meio borrado a... A... A tela. A tela do jogo. Está vendo? Já ficou meio borrado. Vire à esquerda. Deixa eu ver se não vem nenhum caminhão por aqui. Vem vindo um carro da polícia ali. Eu acho que não vem mais nada ali. Deixa eu ver. Vem um carro azul ali. E vem... Não vem ninguém lá. Na esquerda. Só na direita. Na direita vem um carro vermelho. Isso. Agora dá para entrar. Olha só como é que... O que pega muito na curva, pessoal. A curva também come o FPS. Virar à direita. Vire à direita. O nome do FPS, pessoal. É a Fernanda. Cada GPS tem um nome diferente. Tanto o GPS de... GPS feminino quanto o masculino. Tem nome diferente, pessoal. Eu acho que esse nome de GPS foi dado aos... Ao pessoal que dubla lá a voz do GPS em cada país, né? Foi dado em homenagem. A pessoa que dublou. Legal, né, pessoal? Vamos colocar o GPS dos Estados Unidos, pessoal. Para a gente ver que legal que é. Estados Unidos. Vamos colocar aqui opções... Opções de jogo... É de som. É som. Aqui, ó. A gente vai aqui embaixo, ó. Certo? Cadê alto-falante padrão do sistema? Cadê o GPS? GPS... Navegação por voz. Português... Português brasileiro, Fernanda. Vamos colocar um americano aqui. Uma mulher americana. Uma... GPS feminino americano. SESLOVENIA. JACOB. VERONICA. TURQUIA ENERY. ZINEP. Isso aqui é da Polônia? Polônia ou Rússia? Alguma coisa. É Polônia. Rússia não tem P na frente. Japão. China. Deixa eu ver. Já põe o China. Acho que não tem Estados Unidos aqui. Ah, tá lá pra cima, pessoal. Deixa eu tá... Eu tinha pensado que era daqui pra baixo, ó. Mas tem lá pra cima também. Aqui, ó. Se não selecionar, dá pra gente tirar. Deixar sem. Inglês. DOG. DOG da... Da Inglaterra. E DOG dos Estados Unidos. SKY Estados Unidos. SKY, você é o nome de mulher, pessoal? Eu acho que sim. Vamos colocar SKY. SKY Estados Unidos. Aí está. Pronto. É só fazer isso aqui e voltar pro jogo. Ela já vai... Já vai entrar lá no GPS. Vamos ver se é isso. Se é... Se é feminino mesmo ou não. Se é feminino. Vamos aumentar o som? Vamos brincando aqui, pessoal. Vamos brincando aqui com o... O Eurotruck. Eurotruck Simulator 2. Jogaço, hein, pessoal? Jogaço de simulação. É, pessoal. Aqui é o Games e o Silva. O canal da simulação. É... Vocês vão ver alguns jogos de tiro também. Mas muito difícil, pessoal. Muito difícil. É... Português Brasil. Deixa eu aumentar o som. Aonde que aumenta o som, tio? O som do GPS. Fator câmera. Ah, não é que não. É no som, né? Tio, é no som que aumenta o som do GPS. Tá tudo separadinho. Deixa eu ver aqui. O alto-falante. Tá por aqui, ó. Volume, logo, introdução. Logo, introdução é bom. É... Volume da música. Sol do jogo. Rádio CB. Rádio CB. Navegação por voz. Aqui, ó. Vou aumentar o volume da Sky. Vamos ver se ela fala... Agora fala mais alto, ó. Da hora, hein? Vamos voltar também, ó. A taxa de renderização. Tá muito baixo, pessoal. O olho do tio fica até... Fica até virando por causa dessa taxa aí de atualização. Fica até revirando no... No rosto. De tão baixo que tá. 50... 75, tio. Agora não tem mais 75? Sumiu. Por que que sumiu? Por causa do... Ah, não é que não, pessoal. O tio tá fazendo errado. Não é que não. É aqui, ó. O tio tá louco. 75 mesmo. O tio ia falar que... Que a... Que é dos reflexos. Reflexos dos espelhos. Dos espelhos e da... Isso. É dos espelhos e do... Do brilho do caminhão. Vai que legal. Ficou bom agora. Ficou da hora, ó. Rodando o Aerotrux Simulator 2 no Intel Core 2 Quad Q8400. É isso aí, pessoal. Esse é o... Esse é o vídeo que estamos, certo? Já mostramos... Já mostramos... Como que coloca lá no... Nas opções... Tem que entrar ali. Vamos ver se tem cá. Viu. Não tem. E aí, Exit, Right. Da hora, hein. Keep Right. Keep Right. Exit, Right. Que? Dessa vez o tio não entendeu nada, não. Turn, Right. Turn, Right. Da hora. Muito da hora, pessoal. Deixa eu dar o... Acerto para o outro lado agora. O lado esquerdo. Vamos entrar na rodovia. Essas rodovias da Europa. Que é muito segura, pessoal. Opa, opa, opa. Arraso, hein. Vocês tem que ver a rodovia americana também. A rodovia americana é muito legal, pessoal. A rodovia dos Estados Unidos. Em American Truck Simulator. Entrando aqui na rodovia. Depois que entra, tira. Vamos procurar lá para o lado de fora, pessoal. Um pouco para o lado de fora. Olha que legal. Nosso caminhão. Nosso dafe. 11 toneladas de esteira, pessoal. Já estamos chegando. Já apareceu ali no mapa. Logo à direita, no... Na parte inferior ali, ó. Já apareceu o ícone da nossa entrega. Que é uma bandeirinha vermelha. Certo? A performance do caminhão é muito boa, pessoal. Do jogo, do game. Rodando num quad core. Quad core não. Num core to quad. As pessoas tem... As pessoas não. O tio também tem muita dificuldade em falar. O quad core. E... Corte o quad. Que é o... Que é o de quatro núcleos, né? É. É o Intel core to quad. Certo? Tem o dual core. Tem o dual core. E tem o... 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 Quad to quad. Que é o quatro núcleos. Dual core é dois núcleos, pessoal. Pessoal. É muito mais fraco que esse. Lembrando que essa máquina aqui rodava, né? O dual core. Só que era muito mais fraco, pessoal. O EUROTRUK parou de funcionar. Ele nem... Nem abria. Então o tio comprou um... Um de quatro núcleos. Que agora também está meio fraco, né? Já... Deu as atualizações do EUROTRUK. E vai ficando cada vez mais fraco. E também está faltando os... Os componentes de memória RAM. Deixa eu ver. E aí, turn pra direita. Essa placa aqui não suporta mais quatro memória RAM. Turn pra direita. Dá uma freadinha. Verde. As vezes dá uma travadinha assim, pessoal. Mas é por causa do... É por causa do gravador estar ligado. Que dá essa travadinha. Porque o gravador também come um pouco de FPS do... Do game. Deixa eu ver onde que é. É aqui, ó. Vem prontos para virar esquerda. Turn left. Turn left. Que é virar esquerda, né? Turn left. Olha lá. Vira esquerda. Dá uma freadinha aqui, ó. Turn right. É virar direita. E turn left. É virar esquerda. Agora aqui, ó. A gente aperta aqui, ó. Eu apertei no mouse lá pra desligar o... O câmbio automático. Agora tá no sequencial. Vai, tio. Vai passar aí ou não? Espero. Tudo que a... O GPS em inglês fala, o português também fala, pessoal. Só que é traduzido, né? Portanto, é bom usar o GPS português mesmo. A não ser que você seja um americano que mora no Texas, ou então na Califórnia, aí dá pra usar o GPS americano. Mas como a gente mora aqui na Piracicaba, o estado do São Paulo, o estado do São Paulo, então a gente usa o GPS da Fernanda. Ou então o GPS masculino, você quer mulher que gosta de dirigir também, coloca o GPS masculino. E fica ouvindo a voz do homem lá, mandando você virar à esquerda, virar à direita. O tio põe o GPS feminino, certo? Olha só. Não é questão de gênero não, pessoal. É questão que a gente gosta do GPS feminino, porque a gente é homem. Gosta de ouvir uma mulher falando. Agora, a moça, a mulher que joga é o truque, coloca o GPS masculino, que gosta de ouvir o homem falando, certo? Vou falar a verdade pra vocês, pessoal. Se o tio tivesse um carro, ou então uma nova espacial, computador de bordo seria tudo voz feminina. Pronto, aí está, pessoal. O freio de mão. Cadê o freio de mão? Onde que está o freio de mão, tio? Ah, está aqui, pessoal. O tio achou no controle. E agora vamos desligar o caminhão. Olha só, performance do computador, ó. Pra vocês que gostam de ver performance, é só fazer isso aqui, ó. Se ele não travar, é porque ele está bom. Ele não está travando, pessoal. Mas o liso, o liso, ele não está rodando, não. Olha só. Dá pra melhorar isso aqui, hein. Ele pode rodar um pouquinho mais liso ainda. Certo? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem bem e valeu. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.